O microfone, deputado Danilo. Por favor, você recebe a sua palavra. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas e deputados, a decisão que tomaremos agora não se restringe à análise jurídica sobre os fundamentos que embasaram o Supremo Tribunal Federal a decretar a prisão do deputado Daniel Silveira. Muito mais do que isso, devemos considerar as repercussões dessa deliberação sobre o funcionamento das instituições e da nossa democracia. Não restam dúvidas que as ameaças feitas ao Supremo Tribunal Federal, aos seus membros, bem como a incitação à ruptura da ordem democrática, configuram prática de crimes que não podem ser encobertos sob o manto da imunidade parlamentar. A imunidade é uma garantia constitucional fundamental à democracia e à independência do parlamento. Mas isso não significa, Presidente, que os parlamentares tenham uma carta branca para atacar a tudo e a todos. A imunidade não pode servir de escudo para aqueles que atentam contra a democracia. A Constituição Federal do nosso país, que estabelece o Estado Democrático e Direito, consagra a obrigatoriedade do país ser regido por normas democráticas. Da mesma forma, a Constituição vincula a todos os cidadãos, especialmente aqueles que exercem funções públicas, autoridades públicas, aos preceitos nela estabelecidos. Ou seja, devem agir em respeito aos direitos e garantias fundamentais. Sendo assim, são inconstitucionais e criminosos, eu diria, as condutas e manifestações que atentem para destruir o regime democrático e suas instituições republicanas. As falas do deputado Daniel Silveira, estimulando e incitando a violência e a intolerância, afrontam a ordem democrática e, portanto, ferem o juramento feito pelo próprio parlamentar quando da sua posse de manter, defender e cumprir a Constituição Federal. É importante lembrar que o deputado Daniel Silveira é reincidente na divulgação de ataques e ameaças contra o Supremo, constando, inclusive, como um dos investigados no inquérito das fake news, em que se apura a organização e o financiamento destinados à mobilização e incitação da população contra o regime democrático. Queria também destacar que a decisão de hoje deve representar uma resposta efetiva e clara da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal para aqueles que conspiram e flertam com o autoritarismo no nosso país. precisamos deixar claro que as instituições cumprirão o seu papel contra qualquer um que se insurgir contra a ordem democrática no nosso país. A onda de ataques contra as instituições e contra a imprensa tem um claro objetivo de criar uma narrativa, presidente, que justifique a adoção de soluções autoritárias no Brasil. Não podemos assistir inertes à gestação de uma ruptura da ordem democrática no Brasil. Nosso país está enfrentando hoje uma das mais graves crises que nós vivenciamos na nossa história. São mais de 240 mil mortos pela Covid, 14 milhões de brasileiros que estão desempregados, 65 milhões de brasileiros que estão desamparados esperando uma solução desta casa com relação à prorrogação do auxílio emergencial para poder ter sustento e dignidade. Nosso país precisa, mais do que nunca, de estabilidade. Precisa de diálogo. Precisa de harmonia entre os poderes. Precisa das instituições funcionando. O extremismo e a polarização, representada nessa atitude do deputado Daniel Silveira, está drenando nossa energia quando o povo mais precisa de nós. Precisamos superar isso. Penso que a prisão do deputado Daniel Silveira representa um basta a este extremismo e a este autoritarismo. Não podemos mais tolerar esse tipo de conduta, especialmente em se tratando de um parlamentar. Por isso, senhor presidente, o voto do PSB, da sua bancada, seguindo o relatório da deputada Magda Mofato, é sim ao relatório contra a intolerância, contra o autoritarismo, em defesa da Constituição e do Estado Democrático e Direito. PSB vota sim ao relatório.